Otávio, se der pergunta acerca de sem tireoide, porque ele parece que o Daniel tirou, fez uma cirurgia e tirou a tireoide. O que fazer para obter uma saúde melhor? Quais suplementos? Bom, o que acontece é o seguinte. Quando acontece a tireoidectomia, aí nós vamos ter um problema duplo. Que é o quê? Aí vai ter que ver a questão também, além da tireoide, a gente vai ter que ver a questão das paratireoides. Porque as paratireoides, elas também têm importância, porque elas produzem calcitonina. Então, aí tem que fazer seus exames, recomeçar tudo isso aí. Tem como suplementar com aminoácidos, com aterosina, selene, zinco, magnésio pelado. A gente dá esse... Tem como melhorar essa parte, né? E ver a questão de reposição hormonal, né? Usar o T4 associado com o T3, e o T3 isolado também, em determinado horário de dia. Mas sempre tem como melhorar. Mas a questão, o problema maior quando tem a tireoidectomia é a remoção das paratireoides. Ou, às vezes, eles deixam até as paratireoides, mas elas ficam disfuncionais por causa do processo de irrigação. Elas não funcionam. Então, às vezes, a abordagem tem que ser diferente. e é o problema maior quando tem a tireoidectomia. E é o problema maior quando tem a tireoidectomia. o problema maior quando tem a tireoidectomia. E é o problema maior quando tem a tireoidectomia.